Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? A minha dúvida é... A Kim Kardashian é homem? Por que que ela foi capa da revista JQ na edição de Homem do Ano? Kim Kardashian, esse negócio tá muito estranho, tá? E eu estou aqui para investigar isso, né? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando E assim, gente, a Kika postou lá no Instagram Que ela foi a capa da edição de Homem do Ano da revista JQ Que se não me engano, é o equivalente da Vogue para os machos Oi? As fotos estão belíssimas, tá? A foto da capa é a Kika Nossa Como é bom ser fã de gente talentosa, né? A mulher está um luxo comendo um chito Chupando o dedo com um terninho Numa pegada bem anos 80 E aí, na segunda, nossa Ela está com uma Hermes Segurando Uma marrom Um óculos bem Balenciaga Nossa, está muito bonito isso, pelo amor de Deus A terceira foto, gente A latinha de Coca-Cola É meio que assim Pelo que eu entendi, né? O sonho do empresário americano, sabe? Só que, na verdade O macho americano conquistando tudo É ela Porque é aqui que a gente pode falar o que for Mas não pode falar que a bicha não é talentosa Ela vende a imagem dela E aí tem marca, tem reality show Tem muito dinheiro que a mulher movimenta Então eu acho que é tipo assim Olha, eu não preciso ser um homem Pra conseguir tantos sucessos E manter tantos empreendimentos Eu posso ser mulher fazendo isso E aí que está toda a ironia Pelo menos assim que eu leio a situação Eu amo os detalhes que tem tudo a ver com os Estados Unidos, né? Os cheetos que ela está comendo na foto de capa A coquinha Toda a linguagem visual, né? A estética de um escritório lá Num prédio altíssimo Que só tem vidro Não tem nem parede direito A gravatuxa Nossa, gente Essa estética aqui, ó É muito filme americano Bem anos 80 mesmo O povo lá vestindo ela Ela tem uma cara de bunda enorme Essa foto Que ela está comendo cheetos Acho que pra mim é a maioral Ela... Ai, gente Essa foto jogando água Hum... Que sabor, viu? E a maioral de todas É a foto que ela está na academia Com o cropped da Dash Que foi a primeira marca Das irmãs Kardashian Nossa O styling perfeito, né? Meus amores E aí Pra casar tudo Ela apareceu no canal da JQ Respondendo fãs na internet Será que ela vai me responder? Eu não sei A gente vai ter que reagir a esse vídeo Pra entender Eu amo a Kika Com essa vibe De cabelo molhado E a voz doce, né? Que ela faz Ai, que legal O povo Faz ela criar uma conta De verdade Pra ver se o povo vai acreditar Eu não acreditaria Is Kim Kardashian Going on dates These days Asking for a friend I don't know I don't know I... I wouldn't answer that here Kika Compartilha com a gente Vai Que macho Você tá de olho Do you have A fulgão número 1 Green flag? A fulgão número 1 Green flag And if it doesn't Go down like this It's my ultimate Red flag It's just How someone Treats Everyone around them You know A waiter Gente Não me canso de dizer Que eu estou aqui Em São Paulo E eu fico sabendo De pessoas Que já tiveram Contato com Kika Darcha E a fofoca Que corre nos bastidores É que a Kika Suspense, Leila É muito simpática Que ela faz gracinha Com todo mundo Que ela é super agradável Carismática Tá sempre de bom humor E ela espera A mesma coisa De um macho Que ela vai se relacionar Aí Sobre O relacionamento Ela fala Que ela não ia Responder isso Aqui Mas uma coisa Que ela gostaria Muito De ter Num relacionamento E se não for Desse jeito É o maior Alerta Pra ela não Continuar com Essa pessoa É como Esse macho Vai tratar Todo mundo Que tá em volta Bom De acordo Com o comportamento Da sua própria irmã E da amiguinha dela Essa amizade Se vocês não fossem Muito próximos Assim Por acaso De família Ou Contextos De família Não ia acontecer A Kika Realmente Presta muita atenção Do jeito Que pessoas Tratam As outras Pessoas Nossa A Kika Tá me lembrando Tanto a Courtney Do jeito Que ela tá falando Aqui Assim Eu não sei Se é o blur Quilos de blur Na cara dela Mas tá sem Emoção nenhuma Eu tô achando Essas perguntas Tudo bem Que foram só duas Mas eu tô achando Essas perguntas Muito mal Jambrada Tipo assim Será que um fã Realmente É perguntar isso Gente Eu não duvido Da Kika Se candidatar A presidência Dos Estados Unidos Tá Vai vendo Porque você vai ter visto Aqui Primeiro Neste canal Já deixa um like Se inscreve Fala assim Breno Eu votaria Na Kika Presidenta Nossa Imagina os looks A bolsa botox A bolsa bunda Instagram Chaotic Bottoms Diz North Has such Great style Where is she Pulling her pieces From I never thought That at 10 years old My daughter Would already Be stealing My clothes She really Has the best And she loves to go Vintage shopping She pulls a lot From my closet And from her dad's closet I didn't pull anything I didn't pull anything From my mom's closet Actually But what Courtney And I did This is so mean She walked in once And we were like Putting our names On her shoes And she's like What are you guys doing And we're like Well when you die We'll know Like who gets what She was like 30 Doice The Kardashians Serena Williams Literalmente Not how you hold a racket Clearly I have to give you Lessons LOL O shade Da Serena Williams Heart eyes First of all I was walking To the other side Is there a special way You have to hold a racket Just to walk From one I'm nervous I'm waiting I would love Lessons From the goat I love the goat Greatest of all time Body At this point I feel like You're the sports girl Of the family Duh I think the one thing People don't really get From me Is I'm an athlete More into sports And being a tomboy I'm such a good athlete And people that Come on trips with me People that are around That might not know this Get really surprised I'm just like adventurous And I like to do sports I don't know why It's so shocking to people When they see that From me Or I post about it That's like How I grew up And then someone else Asked Oh this gets so old Did you find your earring While you were at it Anytime I'm in water People will ask me If I found my diamond earring In the ocean I don't know if I showed This on our show But Kylie found the earring So she dove in the ocean Put on goggles Found it And then she went back And found the back Of it That's how clear the water is In Bora Bora Mentira gente A água do mar se movimenta Kim There's people that are dying Guys the earring Has been found It was found in 2010 If anyone's going to Bora Bora Searching for gold and diamonds Not there Kim oh my god We just found the earring Where did you find it It's huge It was just laying there Sparkling What's the best trait You got from your dad Trait would maybe be His work ethic Just the habit of Taking us to school Every day And then going to the office And just seeing How hard he worked But I think I would Always remember things That he would say And he made it so clear That blood is thicker Than water That was his thing And family over everything So I think Just the way he lived His life with his family And my grandparents And his siblings Like everyone was so close And they'd hang out All weekend They genuinely Were all best friends And really loved each other And that's how my family is He would teach us All of these Armenian words And now my kids Say all of those words And I love bringing My kids to Armenia Just all the things My dad talked about And wished he could have done I feel so lucky That I get to do them With my kids Even though He never got the chance My dad, the answer It doesn't end Okay, TikTok I love that Every time They use A different image Of a different image When do you give it to them? Beautiful idea So I write my kids Every year for their birthday A four or five page Letter detailing the year I started off with their nickname I talk about everything The funny words They're saying And then they get deep I just want them to know That if I weren't here Every question they've ever had Would be answered in these letters Ah, I think I think it's beautiful A Kika Parece ser Uma mãe Muito cuidadosa A Kika Gosta De Preservar Memórias Tá Não é à toa Que ela tem lá Esse galpão Que eu falei Que ela tem O baú De recordações Que eu já Fiz aqui Um estudo De Antropológico Sobre esse baú E aí Ela quer Preservar Assim Cada ano A mamacris Também fazia isso Com os filhos Não é à toa Que as meninas Já cresceram Tudo acostumada Com câmera A mamacris Gravava essas crianças O tempo inteiro Inteiro Parece que a mulher Já tinha na cabeça Assim Ah, eu vou fazer um reality Com essas meninas Vou agenciar elas E elas vão tudo Me sustentar Que elas vão trabalhar Pra mim E eu vou dar pra elas A ilusão De que eu É que trabalho Pra elas A mente da mami De titânio Que fofo Nossa, que legal Nessa tradição Fica, parabéns Help me design You guys Kim So gorgeous Aw, thank you How do you define Your personal style? I agree I think personal style Has different moods And feelings And so sometimes I'm super glammed up And I feel like One way And then sometimes I can just be like Really simple and casual When I'm at home And I never could figure out What that was Because I was always So dressed up Like super glitz and glam Or horrendous Sweats and pajamas And that's kind of One of the reasons I launched our Skims lounge Stuff Is just I needed that Chill In between Simple Casual style So I have different sides To my personality I wonder what it's like To see a soccer mom And taking her son To games As saint But I think It's probably So fucking awesome I've learned To love this sport So much I like to take Each one of my kids On a special trip With their friends And what they want to do To wherever they want to go Que coisas novas Kika A gente já viu isso No reality After totaling her car At age 16 Already not true Mother agreed to buy her A new one On condition that Absolutely not true On condition that She agreed to be Responsible for paying All expenses Related to any future Damages No so the story is Before I got a car My dad was an attorney Made me sign a contract With him That before I received The car I had to obviously Take care of any Expenses related to Damaging it I had to make sure It was washed Once a week It was fully Taken care of It says she Subsequently began Working at Body A local clothing store In Encino, California Which she worked at For four years And I assisted in Opening the Calabasas location So I did hit my car Pretty lightly Didn't total it But I needed to fix The scratch E que rodadura So I got a job Working at a clothing store The coolest clothing store In the valley That actually sparked My love for Dolce & Gabbana I would have to like Unpack the clothes And hang everything And price them Nossa, a mente daqui Que é muito de empreendedora, né Sempre ela vai linkar Com alguém que ela tá trabalhando And the Dolce Box came I was in heaven Em 2006 Kim began working As a stylist For Paris Hilton That's not true I organized her closet But I was not a stylist So I didn't put outfits Together for her I didn't pick them out Or shop I just organized What she had And she had a lot of stuff Sério? Só isso? A childhood friend of hers Yes, that hurts true Our moms Were always really close When we were little We went to preschool Fufas E assim A que é mais famosa Que é a Paris, né E a Paris Meio que esnobava Kika Meio não, né Esnobava Com E maiúsculo Não lembro de ter assistido Simple Life Eu assisti Mas muito pouco I might have been Like with her In the background Just while she was filming I wasn't like in it And was frequently photographed A company Hilton To events I will always say When we did start hanging out In our 20s I learned so much From her Just like her grace She's the nicest person She knows how to have The most fun I have the best stories The best memories The best photos Ai, gente Essa época Pré-internet Devia ser muito boa, né Principalmente Quando você Já tava ali No circuito Tipo assim A Kika Nasceu na Califórnia Meus amores Nossa É muito fácil Ser grandão Famoso Quando você já Nasce num lugar Que é fácil Ser grandão Famoso Que é propício, né Gente, quem usa Kora Até hoje Mais fácil No Reddit Vocês já são boas O suficiente, né Criar rivalidade Entre si Nossa, gente Alguém dá A caneta Que assinou O feminismo Pra Kika Ai, que delícia Eu quero esse óleo Kika, você é bem At social Gente, eu comentei Nesse vídeo Gente, meu sonho A Kika me respondeu Tipo, eu estaria Sem nenhuma pessoa Entre eu e Kika Eu estou a Uma pessoa De distância Ah não Da Kika Duas Porque eu conheço Edu e o Fih Do Diva Depressão Eles estiveram No mesmo ambiente Que a Cri Gêner E a Chloe Então estou a Duas pessoas De distância Da Kika Ai, finalmente Tudo a ver Com você Kika Essa pergunta É muito boa Gente Essa é a minha Oportunidade De analisar A vida De subcelebridade De celebridades Que hoje em dia São grandonas Ai que sabe A Kika Nesse final Beijo Kika Vamos falar Da entrevista Da Norte Eu acho Que eu tenho Traduzida Aqui Deixa eu só Conferir Mas a Norte Nossa E assim As fotos Maravilhosas É um mundo Da Norte Do Oeste E a gente Só vive nele Pela primeira Vez Em sua capa Solo De uma revista A criança Mais falada Com 10 anos De idade Fala sobre Estilo Basquete E sendo A melhor De todas Na verdade A Norte Já teve Uma capa De revista Aí teve Umas perguntas Qual é A sua Música Favorita Nesse momento Through The Wire By Kanye West Que É meu pai Você gosta De cantar? Você gosta De performar? Aí ela Sim Gosto de cantar E performar É a minha Coisa favorita Pra fazer Você acha Que você Puxou isso Da sua família? Às vezes Mas é mais De mim mesma E às vezes Um pouquinho Assim Do meu pai Só um pouquinho Norte Isso é a cara Do seu pai Essa foto aqui Que ela tá igual Witch A coisa Nossa Eu amo E um blusão verde Die-dye Qual é Qual é O seu Outfit Favorito Camiseta Vintage E spider sweats O que são Spider sweats? É alguma moda? É do Homem-Aranha? Ou é alguma marca? Que peça de roupa Que peça de roupa você gostaria de ter Que você não tem no momento? As roupas da minha mãe E as roupas do meu pai Elas me servem Confesso que se eu tivesse os pais da Norte Eu seria tão insuportável quanto ela é Qual é seu ícone de estilo? Eu O nome Norte aponta Para uma direção A maior delas Eu mesma Essa foto que ela tá gigantesca Gente Eu amei Qual é a sua coisa favorita desse ensaio? Que eu ganhei batata frita Porque eu realmente tava querendo comer batata frita E eu amo que façam o meu cabelo E fui eu que fiz as minhas próprias pontas Para esse chute Para esse ensaio? Será que é aqui? O baby hair? Acho que é Você gosta que tirem fotos suas? Sim Mas só quando Eu Quero Porque as vezes Eu não quero Mas eu odeio paparazzi Gente A Norte odeia paparazzi Desde que ela é pequenininha Qual é a melhor coisinha do seu guarda-roupa? Ai minha jaquetinha do Michael Jackson Que minha mãe me deu de Natal Tá vendo que eu seria insportável? A jaqueta do Michael Jackson Qual é o melhor desfile de moda que você já compareceu? Ai O desfile da minha irmãzinha no closet dela Que é a Shai Shai Gente A Shai Shai Anota A Shai Shai vai ser uma das maiores Itigyous Quando ela for mais velha Se você fosse um animal O que animal você queria ser? Um mosquito Porque eu sou alérgica a eles E ai eu posso falar pra eles me deixarem em paz Gente A mente da caninha do oeste Quais são as três palavras que você usaria pra se descrever? A melhor de todas A melhor de todas em português tem quatro Mas em inglês é the best ever Qual é a melhor coisa de ser norte do oeste? Eu posso jogar basquete Tudo E ir no Halloween Horror Nights Que é tipo a noite do terror que tem aqui no Hopi Hari Se você pudesse conhecer alguma pessoa Quem seria? Tupac Ela tá bem viciada no Tupac né O que que você gosta de pintar? Tudo Exceto helicópteros Helicópteros são muito difíceis Porque eles tem um monte de linha Que eu não consigo acompanhar Você produziu mais arte recentemente? Sim Literalmente hoje na aula de artes Mas é um segredo pro aniversário da minha mami Semana passada Eu terminei uma paisagem E um pôr do sol E eu fiz um negócio circular pequeno Você tem outros hobbies? Sim Fazer compras para as pessoas Basquete Mas não é um hobby É um estilo de vida E eu amo basquete Tanto, tanto, tanto Qual é a sua memória favorita? A primeira vez que eu joguei basquete Gente, eu nunca vi a caninha jogando basquete Nossa, esse gosto dela tava bem secreto né Pra quem é da família Kardashian Ai, porque eu era muito ruim E ai eu vejo essas memórias e eu fico Ai, nossa, eu sou tão boa E ai eu melhorei demais Gente, ela é muito cani Ela aqui de perfil, gente É a caninha Não dá Onde você gostaria de viver Se você não vivesse em Los Angeles Japão Nossa, era bem curta e grossa né Descreva a sua vida em três palavras Abençoada Incrível Legal O que você quer ser quando for mais velha? Quando você crescer né Jogadora de basquete Rapper Assim, quando eu tinha sete Eu queria ser boxeadora Mas agora eu não quero ser boxeadora E eu vou fazer arte assim Quando sobrar um tempinho Quando eu for tipo treze anos Eu quero caminhar com cachorro Pra fazer dinheiro Pra comprar materiais de arte Porque tudo aqui é muito caro Kika Dá uma mesadinha pra norte Então Eu quero ser rapper Jogadora de basquete E vender minha arte Também um dia Eu quero ser dona da Easy Que é a empresa do pai dela E da Skims Que é a empresa da mãe Vender Demilus Tal qual a mami E eu também quero ter um Um negócio meu Gente Precisa de teste de DNA Pra falar que ela é filha do Kanye mesmo? Acho que ela tem o sangue nos olhos De empreendedorismo da mami E a mente levemente perturbada do pai A do pai é muito, né? A dela acho que tá mais nos eixos Apesar da idade Kika A marcha do ano Norte A herdeira do milênio E eu quero saber a sua opinião Quem se deu melhor nas entrevistas? Você concorda com a capa da Kika? Concorda com o que Norte do Oeste Disse sobre Norte do Oeste? Quais outros vídeos eu posso reagir aqui? Muito obrigado pela sua companhia Te espero no próximo vídeo Muito obrigado aos Cristais Membros E um beijo Neném Tchau! 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 Tchau!